O programa a seguir é livre para todos os públicos. Muito bem, gente! No episódio de hoje, os aventureiros vão encontrar um restaurante com comida de graça! Aventureiros, olha só o tamanho do meu chocolate! E olha só esse sorvete! Que delícia! Nada melhor que a minha melancia! Tá parecendo a Magali! E você tá rindo de quê? Tá parecendo a Mônica de vermelho! Ah, não! E você tá parecendo o Cascão! Que não gosta de tomar banho! Não toma banho! Não toma banho! Os aventureiros amam comida! Como eles comem sem parar! Desse jeito, eles vão explodir! Peraí! Isso me deu uma ideia! Vou abrir o restaurante do Doutor Mau Mau e fazer eles comerem até explodir! Tem surpresa no ar! Lucas Neto chegou! Lucas Neto chegou! Vem brincar de sonhar num lugar encantado, feito de muito amor! Muito bem, eu sou o Lucas! Quero dividir com você! Novas aventuras que a gente nunca vai esquecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! Um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver! É um mundo de magia e fantasia para o sonho acontecer! Aqui, você pode viver o seu sonho! Alô? Alô? Venham, clientes! Venham para o restaurante aonde você pode comer tudo de graça! Venham! Venham! Comida de graça é aqui no meu restaurante! Podem vir! Comida de graça é aqui no meu restaurante! Podem vir! Ei, vocês ouviram isso? Comida de graça! É um novo restaurante na cidade! E o que a gente está esperando? Bora lá! Bora lá, comida de graça! Eles estão vindo! Venham! 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 Comida de graça para todos! Yes! Toda essa comida é de graça! Sim! Tem bolo! Tem croissant! Sorvete! E até pipoca! Lucas! Olha esse bolo do Mickey! Eu quero comer! Pode comer, Gi! É de graça! Uou! Gente! Olha essa bandeja com frutinhas! Eu quero comer! Pode comer! Ele falou que é de graça! Bolos! Frutas! Eu prefiro! É chocolate! Eu vou comer esse chocolate porque ele é gigante! 긍 C'est tal digital! Cloquil me. 85%! É moral! Valeu! Isso, comam, comam, comam tudo até explodir! Quer dizer, até entupir! Aventureiros, eu tô explodindo! Ai, ai, eu acho que eu comi demais! Ai, ai, eu tô muito cheia e pesada, não consigo me mexer! Agora que vocês estão cheios e pesados, eu vou acabar com os aventureiros! Doutor Mau Mau, então é você! Tudo foi um plano! Sim, e você perdeu, porque tem o olho maior do que a barriga! Dessa vez, o doutor Mau Mau tem razão! A gente foi muito olho grande! Ai, a minha barriguinha! Você quis dizer barricona! Opa, comida de graça! A gente veio fazer uma boquinha! Amarelos, não comam! Tudo é um plano do doutor Mau Mau! Isso, comam, comam até explodir! Ué, por que que eles não engordam? Porque a gente faz atividade física, ué! A gente corre todos os dias! Nós temos a velocidade! Vocês podem não ter engordado, mas os outros aventureiros engordaram! Então é só a gente fazer exercícios, que a gente vai emagrecer! Então vamos começar, pessoal! Ei, o que vocês estão fazendo? Parem com isso! Vocês não querem um bolinho? Um bolinho? Não! Um marshmallow! Marshmallow! Não! Um sorvetinho! Comam, comam! É tudo de graça! Vocês não vão comer! Doutor Mau Mau! Sim! A gente vai comer! Oba! Mas dessa vez, sem ter o olho grande! E vamos sempre fazer atividade física! Isso aí! E agora, eu vou acabar com você, doutor Mau Mau! Comigo? Agora, doutor Mau Mau, você também vai ter que fazer exercício! Exercício! Exercício? Eu odeio fazer exercício! Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer!